Está, pode ir, pode ir. Vidas para aqui. Isto, está bom. Agora a roda para aqui. Isto. Agora, a expansão dorsal frente. Aperta a perna. Isto. De lado. Isto, roda mais um bocadinho. Isto. Aperta o peito para dentro. Do outro braço. Isto. Agora tríceps. Vira mais para a luz. Mais, 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 mais. Está bom. Costas. Isto. Aperta o femoral como se fosse a chutar para a frente. Isto. Vira mais para aqui. Tenha atenção ao dorsal esquerdo. Isto. Está bom. Mais musculada de frente. Perna. Isto. Está bom. Agora, dobe bíceps costas. Isto. 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 Aperta o femoral aí. Isto. Vira. Roda para aqui um bocadinho. Isto. Está bom. Agora abdominal e perna. Este. Batra WASnici. Para. Éramos lindas. Um come... Isto. Estou no sentimento.